Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a dupla Caio e Breno, passando pra falar pra vocês. A gente vai estar em uma super entrevista com o Leandro Pino, mesa meu parceiro, acompanha aí. Exatamente meu parceiro, já já, em todas as plataformas de cais. Chama, chama! Hoje estamos aqui com a dupla Caio e Breno. Quem que é o Caio e quem que é o Breno? Eu sou o Caio. Eu sou o Breno. Boa noite menino, você tá bem? Boa noite pra vocês. Zedinho. Como surgiu a dupla Caio e Breno? Rapaz, essa dupla aqui surgiu na necessidade de beber junto. Exatamente. Eu tinha um projeto solo, eu tinha muito projeto também. Na ocasião eu cheguei até a tocar contrabaixo no projeto solo dele. Aí quando acabou um dos projetos, a gente fez a fusão das duplas, eu virei segunda voz e nós também até hoje. Somos inseparáveis agora, tamo junto. E qual que foi o primeiro single da carreira Caio e Breno? Foi emocionante. Foi um single que a gente fez antes de ir no programa do Ratinho. Exatamente. E foi a coisa mais gostosa da nossa vida, porque a gente percebeu que além de cantar a música de outros artistas, a gente precisava da nossa música. Exatamente. Caio, muito obrigado. E Breno, muito obrigado. Obrigado a você. E para quem quiser levar o show de vocês para outras cidades? No Instagram, arroba Caio e Breno. Pode chamar, a gente vai para todo campo do Brasil. Exatamente. Arroba Caio e Breno. A nossa principal plataforma é o Instagram. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Entre mil outras possibilidades, ainda escolheríamos estar aqui. Com certeza, estaríamos aqui. As vidas e vidas de tudo aquilo que nos constrói, nos trouxeram até esse momento. Nos moldaram, nos construíram e tornaram possível o nosso presente. E não poderia ser diferente. Imensurável, inatingível, incalculável, eterno, interminável. É o que estamos vivendo agora. Aqui, com cada um de vocês. Toda energia e gratidão do universo não seria capaz de expressar o nosso sentimento. Por mais que seja que seja, estamos aqui. Entre bilhões de seres nossos, vivendo um momento único que ficará marcado em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Nosso amor saio e Breno, infelizmo, seremos infinito. Não é uma ilusão e o que está passando na minha direita? Não é um furo que está morando na minha estrela? Eu vou fazer só um brilhão cinza. Eu sou todo adoro de todo o cuidado de alhadar e sair da venda, eu sinto com um santo e forte, pra me deixar cair em tentação. Meu corpo tá fechado, sorrido, fora chato, Cadeado, nessa tal de paixão Eu tô contigo em qualquer situação E a viver meu coração Se me lhe acalmando, eu só lamento Quero pra minha vida não dar Assim, assim, eu não sei se me caçaram A minha vida não me enganou A minha vida não me enganou Se eu não parto só, pedido, minha necessidade Boa, santa doente, 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 da risa Se me caça, dame, deida, mil Para a minha vida não me enganou Com paz e sol, pedido, minha necessidade Boa, santa doente, 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 da risa Ô, santa doente, que é nosso nome, para mim? Santa doente! Santa doente! Eu tô contigo em qualquer situação Que é a cu dica coração Sim, é que eu não lamento Só lamento, não quero usar dinâmica Já não acabem para a gente assim, meu É isso que passa lá na minha direita E eu, cara, vou lá, vou ver É isso que o clima está desvando Não se avisa, eu não sou contra o sentido Não se avisa, é isso que passa lá na minha direita E eu, cara, vou lá, vou lá, vou ver É isso que eu não tivesse Meu sonho pedido no Cisar, Nossa Terra do Diogo é a Vista Não me enxergar, não me enxergar Meu pai do solo pedido no Cisar, Nossa Terra do Diogo é a Vista Meu corpo não me enxergar, em sua casa não acredita Meu pai da mamãe é a Tida, sem o saldo só de Vista Nossa Terra do Diogo é a Vista A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra dar pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra você A louça da rima de caldas, esse brilhinho, nós somos Caibrena, é um prazer pra você O que se sente, quando se mente, é minha cara, tem uma hora de capa-chimada, eu percebo a cada vez que eu falo, você é uma mensagem, você tá com o que eu estou lá, lembrando como eu fico nessa, eu posso ouvir o meu chão, eu posso ouvir o meu chão, eu percebo a cada vez que eu falo, eu preciso aprender a falar no povo, recebo o seu chão, eu posso ouvir o meu 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 chão, Pensei em juntar, passei no meu peito Pensei para a madeira, cuida de mim e curto de te proteger Pensei para a madeira, cuida de mim e curto de te proteger Pensei para a madeira, cuida de mim e curto de te proteger Pensei para a madeira, cuida de mim e curto de te proteger Tchau, tchau, tchau